E aí amigos do canal Porteiro Maromba, um bom dia a todos, segunda-feira, 11 né, 11 de janeiro, tô indo treinar hoje, e hoje é dia de perna, começa a semana, logo com esse treino de perna, e o mais importante é que eu larguei agora pela manhã, e tenho essa missão de treinar a perna hoje, mas não vou correr não, vamos pro treino, vou ver se eu consigo mostrar alguma coisa lá, filmar, pra mostrar pra vocês, hoje é perna completa, perna, ponturrilha, vou aqui no meu quarto, e é isso, vamo lá né, vamo começar, vamo Música 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 Música